Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje eu tô aqui hoje pra anunciar pra vocês que vai sair Double Dragon Kaiden Rise of the Dragons, é isso aí, o novo jogo de briga de rua da franquia clássica Double Dragon, uma das franquias que iniciou esse gênero de jogo, né, de briga de rua E cara, tá lindo demais, cara, eles mudaram um pouco o estilo da... Mas na melhor não mudaram um pouco porque o primeiro também era mais ou menos assim, já que era lá do Nintendinho, né, cara Então, né, não era tão... o gráfico não era tão bonito, assim, não era tão realista que não dava pra fazer naquela época Mas esse, você pode perceber que é um gráfico mais cartunesco, mas tá muito bonito, tá muito da hora E tem mecânicas novas aí bem legais, cara Agora você pode jogar basicamente com dois personagens ao mesmo tempo, foi isso que eu entendi, tá É isso que dá pra entender pelo trailer, você vai controlando ali um dos irmãos E do nada você pode fazer com que o outro saia de você pra você continuar o combo, dando mais golpe junto Óbvio que você pode jogar co-op, né, isso é óbvio, sempre teve na franquia Double Dragon Que é uma das partes mais legais desse estilo de jogo, né, você jogar com outras pessoas E também tem vários personagens novos aí, a gente tem uma moça que usa armas e tal Então o combate dela é diferente, né, que a gente tá acostumado a dar porrada nos caras Mas ela não, ela usa arma, ela tira de longe, então você tem que, né, pensar um pouco mais e jogar diferente com ela E também tem o tio ali deles, é, que, não sei, é assim que chama tio alguma coisa, né, não sei se é o tio deles de verdade Não conheço a história do jogo Mas, é, que ele usa um escudão ali pra dar porrada na galera, então ele tem um escudo pra se defender Então também muda um pouco a gameplay, né, mano Então, pô, sensacional, estou empolgado, tô muito feliz com essa nova onda de jogos de briga de rua aí que tem saído, né A gente teve o Streets of Rage 4, que foi sensacional, a gente teve aí o novo jogo de Tatarugas Ninjas também, que foi muito bom A gente tá tendo agora o Double Dragon aí, que tá pra sair, a gente teve o Sifu, que foi, né, uma variação nesse estilo de briga de rua Me estando com Dark Souls, gosto muito desse estilo de jogo, é um tipo de jogo que a gente tem bastante Mas que não tinha tido tantos jogos assim, é, é, recentemente, né, tinha dado uma caída, assim, tinha dado uma morrida nesse, nesse gênero E eu fico muito feliz que ele esteja ressurgindo aí, porque é um dos meus gêneros favoritos É muito bom pra você só jogar e se divertir ali, né, perder um pouco do seu tempo ali, se divertindo com esse estilo de jogo Mas então é isso, tá, esse é Double Dragon, Gaiden Rise of the Dragons Assim que sair eu vou trazer gameplay aqui pra vocês, com certeza, porque eu estou empolgado com esse jogo Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, já jogou algum Double Dragon, tá empolgado pra esse? Deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês têm a comentar E também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Genvly Games, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!